Bom dia, bom dia galera Boa segunda-feira a todos Já estamos aqui no cliente Aguardando o descarrego Já abri o cedinho Já fui ali na banquinha Tomamos um café Tem mais um parceiro aguardando ali pra descargar Tá chovendo Forte O rapaz vai tirar o O caminhãozinho Lá dentro Daqui a pouco nós vamos encostar lá pra fazer o descarrego Tem umas 10 horas Acho que deve estar pronto Uma boa segunda-feira pra todo mundo Hoje é dia 11 de abril 2014 São 7 e 10 da manhã Um abraço galera